Fala galera, beleza? Aqui é o Padre do TudoBem com vocês, sejam muito bem-vindos ao meu canal Galera, é o seguinte, eu tinha comprado esses dias aí porque choveu aqui na minha cidade E entrou água pela borracha da porta aqui do carro, perfeito? Ela não tá em péssimas qualidades, em péssimas condições de uso não, ela tá até boa até Só que ela tá molhando, cara, não sei o que aconteceu Entrou água pela borracha e molhou dentro do carro, não sei se foi por essa parte de baixo O que aconteceu, eu não sei Enfim, comprei a borracha nova já até alguns dias e não troquei, né? Era pra ter trocado já antes e acabei não trocando Mas como começou a mudar o tempo de novo, a começar a querer chover Eu vou fazer essa troca aí dessa borracha da porta agora E pra quem tem dúvidas em como trocar, deixa eu só te arrumar a câmera aqui Pra quem tem dúvidas em como trocar, é bem simples mesmo Basicamente é plug and play, tira uma e coloca a outra Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar tirando aqui a antiga O ideal é que tire essa lateral aqui, sabe? Essa aqui é basicamente uma soleira, né? Dá pra colocar sem tirar a soleira, mas o ideal é que tire a soleira Porque aqui embaixo vai ser onde eu vou fazer a emenda da borracha A borracha é sempre um pouco maior Então se eu for, eu vou colocar aqui e vou cortar o penado da borracha que vai sobrar Então eu vou tirar a câmera da cabeça Deixa eu abrir aqui essa borracha pra ver como que ela é Borracha da marca Centerflex Guardações A outra que eu comprei da primeira vez, ela vinha em uma sacolinha Não tem mais nada, enfim, olha o tamanho da borracha Borracha nova Perfeito, eu não sei como que tá pegando a angulação Porque a câmera tá na minha cabeça Então se ficar muito desfocado aí, vocês me perdoem Então basicamente é isso O cuidado que tem que ter é com isso Esse ferrinho que tem aqui dentro Na hora de colocar, você tem que colocar certinho Pra bater e pra encaixar Porque senão ele acaba quebrando E essa aqui eu não sei nem se tem, cara Ela tá meio diferente por dentro Tá vendo? Ela tá uma borrachinha por dentro ali Meio estranha, mas Vou começar a colocar aqui e já volto Eu vou tirar o celular desse suporte e colocar em outro Borrachinha é muito doido Enfim, vamos lá, falou Deixa eu retirar esse Essa tampinha aqui, perfeito Pra ter acesso ao parafuso ali da Dessa Dessa soleira Eu tô com a limitaçãozinha aqui na vista Porque a câmera está exatamente no meu olho aqui, cara Deixa eu ver aqui se é isso mesmo Vamos ver se com esse parafusinho aqui eu vou conseguir Ela tá bem no meu olho aqui, então Mas é o melhor jeito que eu tô encontrando aqui Pra conseguir filmar o que eu tô fazendo E aí eu nem enxergo direito O que eu tô fazendo Nem sei o que tá enquadrando aqui na câmera Mas tudo bem, bom Eu acho que já Deu uma soltada boa aqui Não tem mais pra fugir, gente? Ah não, é que ele entra meio forçado ali, né? Beleza Beleza Aqui já soltou Não sei se eu vou precisar soltar ali atrás Mas tudo bem Mas galera, olha que interessante Essa manguinha, essa borracha Ela vem já no tamanho certo, cara Essa que tava no carro aqui Tá vendo aqui É a parte da emenda Que eu falei pra vocês que eu tenho que emendar Mas ela parece que vem soldada Ela já vem emendada Eu não sei se a Volkswagen faz A borracha do tamanho do carro Mas aquela ali que eu comprei É um tamanho, provavelmente, tamanho único É um pouco maior E chega no final aqui Tem que emendar Mas Vamos começar aqui A tirar essa borracha Se é que ela não tá colada Se é que ela não tá colada Mas a parte de tirar é simples Basicamente Você vai soltando a borracha do lugar Cara, será que essa borracha ainda era original do carro? Bom Eu não sei Só que ela é uma borracha que não tem emendas Tô na momenclatura aqui da borracha Estranho, né? Uma borracha sem emendas Mas Já estava fazendo com que entrasse água dentro do carro Então vamos pegar a nova aqui Eu vou fazer o seguinte antes de começar Eu vou passar um paninho aqui nessa guarnição Nessa lateral inteira aqui Antes de começar a colocar a borracha Se não Já vou começar colocando a borracha Com terra E pode ser que emperre um pouquinho Só um minutinho que já volta Bom, galera Grande parte da sujeira que eu consegui tirar já Então vamos começar aqui A aplicação da nova borracha O que eu faço? Eu começo geralmente daqui Assim mais ou menos Dessa parte Da parte daqui Pra trás Daí eu faço a volta com terra E chega aqui e eu corto A borracha é o seguinte Ela tem a forma certa de se colocar Então vamos achar aqui A forma certa de se colocar Deixa eu ver como era a borracha antiga Tá Essa parte aqui, ó Dessa borrachinha aqui de dentro É a parte que vai ficar Pelo lado de dentro da porta Na verdade Que é o lado que vai pegar No acessório ali Tipo, vai tampar aqui Essas capinhas aqui Ela vai basicamente segurar Né? Esses acabamentos Inclusive a parte do teto ali Então Essa parte aqui Essas duas borrachinhas Que sobram aqui São as que vão aguentar O impacto da porta Então vamos lá Começaremos a colocação aqui Como eu falei Tem que colocar certinho Centralizado Pra não Não amassar ali a A parte da borracha Que se amassar já era Mas por isso Depois ele não tem Se eu tivesse tirado Por completo Esse acabamento Que era mais fácil Né? Mas Não sei se vocês estão conseguindo Enxergar alguma coisa aí Mas tudo bem Deixa eu deixar nada no giro aqui Deixa eu deixar nada no giro aqui Isso aqui não tem muita dificuldade De colocar Mas Eu não tô nem conseguindo enxergar Onde eu tô aqui Por causa da câmera no rosto Tá bem complicado aqui a câmera Vou fazer o seguinte Eu vou tirar a câmera da cabeça E já volto aí com vocês Bem complicado Agora eu tô com a câmera na mão aqui Ó Ó como é fácil É mais como a gente vai achar aqui O lugar E pressionando Ele vai entrando E vai fazendo isso Por todo O espaço do carro Até chegar ao final Só que com a mão Eu não vou conseguir fazer E ir prensando Então eu vou Fazer a maior parte Grande parte do serviço Já aqui E volto com vocês A câmera na cabeça Uma partezinha legal Pra filmar É essa daqui Nessa posição Aqui Vou tentar colocar Com a mão aqui Ela basicamente Já vai entrando Tanto na parte Da lataria Quanto abraçando A parte do acessório Que acessório não Que é o acabamento Aqui da lateral Dessa veira Então É bem tranquilão Pra colocar O duro é colocar Com a mão só Mas Eu vou colocando aqui E já volto com vocês Bom galera É bem tranquilão Aqui como eu falei Pra vocês Colocar a borracha Estou finalizando Já aqui Fiz toda a parte Da curvinha Ó É sempre bom Tentar colocar O máximo Aqui atrás Até o final Porque senão Ela fica soltando Na hora da curva Entendeu Empurra o máximo Pra cima Aqui ela já está No máximo Que deu pra ele Na curvatura Tá tentando Sempre as curvinhas E na parte de dentro Também né Porque tem que Como tem esses Cagopro Vai ser difícil Pegar Mas ó Que nem aqui Deixa eu entrar aqui Tá mordido Tá vendo Deixa eu tentar Ver se pega Uma luz A luz do carro Deixa eu melhorar Deixa eu melhorar Um pouquinho Bom Mas ó Tá vendo Tá mordido Aqui Então você tem que Sempre dar Um ajustado Aqui pra ela Ficar certinha Segurando aqui A parte dessa coluna Entendeu Aqui embaixo também Aqui por cima O forro de teto Inteiro Ela tem que estar Segurando Segurando Aqui a lateral Também Essa coluninha Aqui Esse acabamento Da coluna Abraçando inteiro Fiz a curvinha ali Agora basicamente Eu vou terminar aqui Que é a parte mais fácil Agora não tem mais acessório Pra pegar Vou terminar aqui a lateral Chegar aqui embaixo Na hora que chegar No final aqui Eu vou ver a medida Que vai estar sobrando aqui E meto a faca ali Vai ficar uma encostada Na outra aqui Basicamente Mas na hora que eu for Chegar na parte da finalização Mostro pra vocês aí Falou Bom galera Eu vou tentar mais uma vez Colocar a câmera na cabeça Pra finalizar esse processo aqui Coloquei já Em todas as partes do carro ali Na curvinha Tudo bem encaixadinho Tudo filezinho Por cima e tudo mais Ok Agora chegamos aqui Na parte do final Na parte do final Como falei pra vocês A borracha Ela vem maior Do que O original do carro Inclusive Como eu falei A borracha que estava na saveira Ela é uma borracha Sem emenda Provavelmente ela é Original Volkswagen Mesmo Não sei Essa aqui é uma borracha Que eu comprei Em uma casa de borrachas Então Ela também é Compatível Por exemplo Gol, Paraty, Saveira 95 pra frente Santana, Quantum 91 pra frente Corsa, Celta, Cadete Panema, Monza, Omega, Suprema Ou seja Ela é compatível Com vários carros Ou seja Não é basicamente É Especificamente Uma borracha de saveira Então talvez por isso Ela tenha que ser cortada E essa daqui Da Volkswagen Ela é totalmente soldada Ela é uma borracha íntegra A que estava do lado de lá Já tinha sido trocada também E essa aqui é original Então Queria ouvir que seja original Porque como eu falei Ela não tem emenda A borracha é totalmente inteira E pelo que eu estava olhando Aqui o carro Ela não tem sinais De ter sido batida Pelo menos desse lado aqui O lado de lá também não Cara, está bem íntegro Aqui a parte de baixo A parte dos pontos da porta Mas tudo bem Então vamos lá Mede mais ou menos O tamanho aqui Se você quiser colocar Um pouquinho maior Que nem aqui Não sei se vai dar para ver Pela câmera Mas está tipo Meio centímetro maior o corte Então Vou meter uma corte Com uma faquinha de serra mesmo Eu fiz o corte De meio centímetro a mais Beleza, cortei Ok E aí por que eu pego Esse meio centímetro a mais Para deixar ela bem Bem colocada mesmo Então Eu não terminei de colocar Ela está meio frouxa até aqui Então Não sei se vocês conseguem ver Pela GoPro aí Mas passa Correto O que eu faço Eu dou uma entortadinha aqui Perfeito Deixa eu colocar no lugar ali já Ok Encaixei E agora Eu vou Forçar aqui para baixo Espera aí Eu vou forçar aqui Colocar ela forçando Que ela vai ficar basicamente Empurrando essa daqui Então ela vai ter pressão Dos dois lados E não vai ficar tentando saltar aqui Ou ter um espaço Entre uma borracha e outra Então peraí Deixa eu colocar aqui Não estou conseguindo enxergar nada Aqui por causa da câmera Mas tudo bem Agora aqui Eu vou forçando Para ela entrar no lugar Beleza Olha por baixo ali Entrou toda Quase Deixa eu subir aqui Para pressionar Entrou A gente olha aqui Ainda está um pouquinho Para cima Mas Espera aí Que ela subiu aqui A parte metálica Subiu Deixa eu ver se consigo Abaixado nela aqui Para ficar certinho Beleza Parte metálica Está aqui Só arrumar aqui Para dentro E basicamente Você não vê aqui Você vai ver Obviamente O corte Só que ele está Bem Certinho Então Então aqui Está aqui Por lá de baixo Borracha encaixada E 100% Meus amigos Agora basicamente É parafusar ali Essa soleira aqui E E terminou o serviço Deixa eu colocar aqui Já está encaixado Acho Agora Agora só meter o parafuso Então é isso aí Vídeo Mostrar para que é tranquilo Trocar essa borracha em casa Como eu falei Sempre tentar colocar Até o final Nas laterais aqui Para que ela não Entre água A minha estava entrando água Por aqui Por cima Provavelmente Ou era por cima Ou era por baixo Não sei Mas deixa eu ver Como está o fechamento Da porta Aqui Opa Tem algo aqui Hum Não Não É que a borracha Andava mesmo Nem fechou A borracha Está tão bruta Que não quer fechar a porta Ah pai Deixa eu fechar mais forte Agora sim Olha Chega Até ficou empurrada A porta para fora Está louco A borrachinha é forte A gente vedou mesmo Só que agora É Ó Tem que Fechar Ia lona marítima Chega até Ó Chega lá Tem que fechar a valenda A porta Senão não fecha Bom Mas pelo menos Agora a água Não entrará mais Então é esse aí Um videozinho rápido Para mostrar para vocês Como é feita Essa instalação Na saveiro É algo que está me incomodando Faz horas isso aqui Porque Da última chuva Como eu falei para vocês Choveu forte Entrou água dentro Entrou tudo por aqui E aí como hoje Está só garoando ainda Não deu uma chuva Na forte Não entrou água Mas Já vai evitar Agora não entrará mais mesmo Porque a borracha está nova Tem um video Para levar Para trocar Esse quebra-sol aqui Que está quebrado Já tem o quebra-sol ali Queria eu que faça um video Só para mostrar a troca Que também é bem tranquilo Mas muita gente não sabe Acaba É Às vezes ficando com medo De encomendar pela internet Que é mais barato Né E E não saber trocar Então esse é o próximo video Falou Não se esqueça de se inscrever no canal Para dar aquela ajuda para nós E falou Não se esqueça de se inscrever no canal